Nós estamos tomando a tônica de que estamos num ano de recuperação, entendendo que algumas áreas da nossa vida, algumas áreas da sociedade foram atingidas e que, inevitavelmente, muitos necessitam recomeçar, seja numa questão material, emocional ou espiritual. E eu acho que uma boa lição de recomeço de alguém que, basicamente, teve que começar do zero, foi uma lição nos dada por Noé. Alguém que precisa reconstruir a vida, reestruturar a sua história, dar sequência a um legado, depois de um caos, depois de Deus praticamente ter zerado, basicamente tudo. Então, eu preciso que você abra a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 8, no verso 6. Deixa eu ver se dá para colocar no telão, que aí todos ficam com uma tradução só. Gênesis 8, verso 6, eu vou ler até o verso 12. E aconteceu que, ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela da arca que tinha feito e soltou um corvo, que saiu indo e voltando, até que as águas se secaram de sobre a terra. Depois, soltou uma pomba a ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. A pomba, porém, não achou repouso para a planta de seu pé e voltou a ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra. E ele estendeu a sua mão, tomou-a e meteu-a consigo na arca. E esperou ainda outros sete dias e tornou a enviar a pomba fora da arca. E a pomba voltou a ele sobre a tarde. E eis, arrancada uma folha de oliveira no seu bico. E conheceu, Noé, que as águas tinham minguado sobre a terra. Então, esperou ainda outros sete dias e enviou fora a pomba, mas não tornou mais a ele. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Usa-me, ó Pai, como um instrumento em tuas mãos. Só tu tens poder para, através de uma única palavra, atingir tantos corações necessitados. Te buscando, pedindo uma resposta. Por isso que este seja um ambiente de milagres. Um ambiente de cura, de restauração, de renovo, de recomeço. Pelo poder do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Bom, eu quero só mostrar a vocês rapidinho. Este culto é bem mais enxutinho, porque nós temos outro já, já. Mas é uma passagem que nos mostra como Noé, ele se comportou mediante a um ambiente que ele precisava recomeçar. Não se sabe, ao certo, se o dilúvio foi universal, se ele foi apenas parcial. Há uma série de divergências e não é isso que eu quero falar. Eu quero apenas falar que a comunidade, o ambiente onde Noé estava inserido, ele foi totalmente inundado. O que salvou Noé foi uma arca, cuja qual nem a porta dela ele pôde fechar, apesar de construí-la. O texto diz que Deus fechou a porta e depois abriu. Mas depois de um determinado tempo, quando a chuva para, as águas começam a baixar e Noé está sentindo que, inevitavelmente, em algum momento, a água vai baixar na totalidade, até porque isso teria que acontecer, senão ele morreria, se aquele dilúvio não cessasse, ele vai fazer algo muito precioso para alguém que deseja dar uma retomada na sua vida, estabelecer um recomeço. Noé começa a tentar medir, descobrir, avaliar, analisar o que está acontecendo lá fora. Ele começa a soltar alguns pássaros, porque o propósito de Noé é fazer uma avaliação. O que é que está acontecendo lá fora? As águas estão baixando. O texto diz que ele solta um corvo que retorna, ele solta uma pomba que retorna, ele solta outra pomba que agora retorna, trazendo no bico um ramo de oliveira. E quando ele solta essa pomba ou uma pomba, sete dias depois, ela não retorna mais. O que Noé está fazendo, ele está avaliando o que está acontecendo fora da arca. Se nós queremos obter sucesso na nossa retomada de vida, no recomeço da nossa história, independente do caos que tenha acontecido, do dilúvio, da enxurrada, da tempestade, da crise, do que você queira chamar, que acabou destruindo tudo, inevitavelmente você vai precisar fazer uma leitura. E muitas vezes do que está acontecendo dentro de você. Como é o caso do capitão do navio, da história de Jonas. Que ele tinha um problema e o problema não estava lá fora. A tempestade era externa, mas o problema era interno. Muitas pessoas não têm sucesso no recomeço de sua história. Todas as vezes fracassam em uma tentativa após a outra, porque não tiveram o trabalho ou o cuidado de examinar e de fazer uma leitura do que está dentro. No meu comportamento, nas minhas emoções, naquilo que eu faço, como eu administro as coisas. Mas, às vezes, o problema não é aqui dentro. Às vezes, o problema é externo. O que está acontecendo lá fora? Eu estou bem, mas o que está acontecendo no coração da minha esposa? O que está acontecendo no coração dos meus filhos? O que está acontecendo no ambiente religioso externo? O que está acontecendo no ambiente econômico? Que tipo de mudanças? Se eu desejo fazer uma retomada, eu tenho que procurar saber e fazer uma leitura. Muitas vezes, interna, externa, ou até mesmo, por que não dizer nos dois ambientes? Muitas vezes, eu não progrido, porque algumas coisas dentro de mim estão tentando me levar para o fundo. Estão me fazendo viver tempestades, caos, angústias, dores. Aliás, eu posso até estabelecer comportamentos extremamente ruins com pessoas boas, simplesmente porque ainda não fiz uma leitura e não tomei providências de coisas que vivi lá atrás. Mas, às vezes, eu posso estar perfeitamente, certinho, correto, limpo. Mas, às vezes, eu tenho que parar para dar uma olhada em como está o ambiente ao meu redor. A primeira coisa que Noé faz é medir, é testar a temperatura. E é baseado nisso que ele começa a sua retomada, que ele estabelece o seu recomeço, buscando observações do que está acontecendo. O que foi? Você está desempregado? É isso. E arrumar emprego está difícil? Gaste um tempo para descobrir qual é a temperatura atual do mercado. faça uma leitura de como você pode se beneficiar dessa situação que está acontecendo. Se você gastar um tempo para fazer uma leitura, para buscar, conhecer o que está acontecendo lá fora ou dentro de você, certamente isso passa a seguinte informação, que você está se preparando para uma retomada. Muitas pessoas não fazem isso e continuam estabelecendo muitos esforços que são sempre recompensados com muito fracasso. luto demais, trabalho demais, mas acabo sofrendo sérios danos. Pare um pouco. O exemplo desse cara é o seguinte, está tudo ruim lá fora, destruiu tudo, está certo. Mas eu não posso ficar aqui dentro, porque aqui dentro, se aqui dentro demorar muito, eu morro. Gente, ninguém morre porque cai dentro d'água. As pessoas morrem porque permanecem no fundo. É diferente. o que vai matar você não é o que te aconteceu. O que vai matar você é o comportamento que você vai estabelecer mediante aquilo que te aconteceu. Nós servimos um Deus poderoso, um Deus que está do nosso lado. E a Bíblia diz que em Cristo somos mais do que... Então, não interessa. Nós vamos vencer. Por quê? Porque aquele que diz que nós vamos vencer não é homem para que minta, não é filho do homem para que se arrependa. Mas por que que algumas pessoas estão perdendo debaixo de uma afirmação de sucesso? Porque estão se comportando como perdedoras. Faça logo, o mais rápido possível, uma visão ou uma observação da realidade, seja interna, seja externa. E você pode descobrir que alguma coisa dentro de você está levando para o fundo e trazendo tempestades para a sua vida. Ou você vai descobrir que fatores externos estão mudando ou não. Precisam de alguma decisão sua para que mude. Quando eu olho, é isso que eu vejo. A primeira coisa, isso. E quando ele descobre que a pomba não vai voltar mais, quando a pomba não retorna para Noé, ele já faz uma leitura do que está acontecendo lá fora. Depois você lê. ele remove a tampa da janela que tinha em cima da arca e já começa a buscar um ambiente seco, já começa a tentar visualizar que as coisas estão melhorando, que as coisas estão baixando. Inevitavelmente, à medida que isso acontecia, provavelmente as emoções dentro daquela arca elas começavam a mudar, elas estavam entendendo que já já tudo aquilo ia passar. E quando a arca acaba repousando, o texto diz que ele sai. Gênesis 8, verso 20, põe para mim, por favor. e edificou Noé um altar ao Senhor e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa e ofereceu holocaustos sobre o altar. Preste atenção. A primeira coisa que ele faz é uma leitura do que está acontecendo lá fora. E depois de fazer uma leitura e ver a arca pousar ou repousar em solo seco, ele poderia fazer qualquer outra coisa. ele já está há mais ou menos um ano dentro daquela arca. Talvez o primeiro Big Broad ou reality show. Certo? Todo mundo enclausulado dentro daquela arca. Mas o texto diz que assim que ele sai da arca a primeira coisa que ele faz é adorar a Deus. Porque independente do que esteja acontecendo ao seu redor nós não podemos deixar de adorar a Deus porque Deus está no controle de tudo e aquele que há de vir virá e não tardará. você consegue ah, está difícil o caos está instaurado querido. Tire um tempo primeiro para fazer uma leitura de que tipo de caos é. Porque o que algumas pessoas chamam de tragédia outros estão nadando de braçada. A grande verdade é essa. Eu não vou perguntar aqui para ninguém te abordar pedindo dinheiro emprestado. Mas tem gente aqui que esse ano com a pandemia ou na virada de ano ganhou dinheiro como nunca ganhou. Posso ouvir um amém? Isso aí. Mas tem gente que se lascou como nunca. Se lascou. Ou seja, um ambiente que é de vitória para outro pode ser de caos para outro. Então aproveite as oportunidades. Mas independente do ambiente que seja, o que acontece? Aprenda a adorar a Deus e andar com Deus em todos os momentos. Eu acho maravilhoso Maria e Marta chamando Jesus para ir na casa dela quando? 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 Jesus está com fome. Ué, pastor, não chamou quando Lázaro estava morto. Isso foi a segunda vez. Mas a primeira, Marta não estava precisando de nada. Ela só queria que Jesus estivesse lá. Você entende isso? Jesus foi convidado para um casamento em Canadá, Galiléia. sabe para quê? Para quê? Para comer. Dançar uma musiquinha. O pastor Jesus não dançava. Não dançava. Sabe nada, inocente. Tem uma coisa que o judeu gosta de festinha. Musiquinha. Não dançava esses proibidão. A menina que leva facada, essas coisas. Entendeu? Você pensa que eu não escuto não? também tem ouvido. Deixa eu te falar uma coisa. Quando nós olhamos aqui, nós descobrimos algo muito precioso. Sabe? Que Jesus é para todos os momentos. Sejam eles fáceis ou difíceis. Estarei convosco todos os dias. E fala para mim, para quem deu errado? Deu errado para o Noé? sim ou não? Para o Davi? Para o Braão? Deu errado para o Salomão? Para o Isaac? Para o Jacó? Para o Pedro? Para o Paulo? E por que vai dar errado justamente na sua vez? Ele está onde sempre esteve, no controle de todas as coisas. É importante. então aconteça o que acontecer nós vamos a dor? Não precisa agradecer pelas desgraças. Não é isso que eu estou falando. Você não é louco? Senhor, muito obrigado. Muito obrigado. Por meu marido ter morrido, por minha esposa ter morrido, o Senhor levou minha mãe, perdi o emprego. Nossa, que beleza. Bati com o carro. Nossa, muito obrigado. Você é louco? Eu não estou falando para você agradecer. Eu estou dizendo para você dizer, Senhor, é igual o Davi. o filho dele morreu. Sim ou não? Sim ou não? Ele toma um banho, troca de roupa, entra na casa do Senhor e adora. Ele foi lá dizer, Senhor, muito obrigado que o Senhor levou o meu filho. Não, ele foi lá dizer, Senhor, meu filho está morto. O Senhor levou o meu filho, mas o Senhor ainda é meu Deus. Aconteça o que acontecer, eu ainda estou contigo. Se você quer retomar a sua vida, não abandona a Deus não, meu filho. Quer ficar, porque tem gente assim que fica meio revoltado, faz tudo errado e bota a culpa em Deus. também, também. O Senhor vai ver, eu vou sumir dessa igreja. Quero mais saber de pastor, quero saber mais de nada. Eu vou para o inferno, o Senhor vai ver só. Tem gente assim, Então, cuidando, continua com Deus, adorando, 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 adorando e adorando, que você vai ver se as coisas não vão mudar. Você só tem que descobrir quando uma coisa dá errado, o principal suspeito é você mesmo. É que a gente tem o hábito de botar a culpa em quem? luz, mas a arca repousou, sim ou não? Sim ou não? Isso, e o que ele vai fazer agora? Terceiro, eu acho que vale a pena nós observarmos, verso 19, volta um só, aí, todo animal, todo réptico, toda ave, tudo que se move sobre a terra, conforme as suas famílias, saiu da, saiu para, fora da, preste atenção, sabe uma lição que eu quero aprender e compartilhar com vocês? Nós temos que entender que às vezes o tempo da arca acabou, está na hora de ir para a próxima fase, ele poderia ficar perto da arca, sim ou não? Será que um outro dilúvio não viria novamente? Gente, ah, que é um local espaçoso, seguro, vai que chove de novo, vou ficar pertinho, você quer retomar a sua vida? Descubra, quando um ciclo fechou, aliás, esse é uma das coisas magníficas do bambu, sabe bambu? Bambu, é uma graminha na verdade, não é? Quem é que já viu um bambuzal? Quem é que nunca viu um bambuzal levante a mão? Tem um garotinho ali? Tem outro aqui? Vocês moram aonde? Nova York? Estou brincando, viu? Valeu, obrigado por ter participado. Você já viu que o bambu, ele é assim, o bambu tem um nó, tem ou não tem? Você sabe o que aconteceria com o bambu se ele não tivesse nó? Quando o vento batesse nele, ele ia rachar de alto a baixo, mas ele tem um nó e quanto mais perto da base, os intervalos dos nós são menores e conforme o bambu vai crescendo, os intervalos dos nós vão ao menos e tem até uns que faz pipa, que chega quase um metro de um nó para o outro. O que é um nó no bambu? É um ciclo que se fechou para outro começar, pastor, o que você está querendo dizer? Você quer retomar a sua vida? Fecha a tampa dentro do caixão. Ah, pastor, sabe, briguei com ele, e o casamento nunca mais foi o mesmo. Querida, a guerra acabou. Te avisaram? Está na hora de fechar esse ciclo, sabe? O ambiente era legal, era bom, as coisas estavam andando tudo certo, mas mudou, as coisas mudaram. Às vezes ela muda para melhor, mas às vezes muda para pior. E se mudar para melhor, uma hora vai terminar. E se mudar para pior, uma hora também termina. Nós temos que entender isso. Isso é maturidade. Sabe, um nó perto do outro é sempre na base, por quê? Porque o bambu, ele, apesar de ter uma questão estrutural, é verdade, mas simplesmente uma aplicação aqui, é porque a maturidade era pouca. À medida que ele vai crescendo, o intervalo entre um nó e o outro vai aumentando os ciclos, mas uma hora ele tem que fechar. Sabe? Nós temos que aprender isso para irmos para a próxima fase da vida. A arca foi boa, foi maravilhosa, nos salvou do dilúvio, mas acabou. Ela não serve mais. Deixa eu falar uma coisa para você que tem muita gente que fica chateada comigo. Tem gente que só fez parte da sua vida numa fase, mas não pode ir para a próxima com você. Você está entendendo? Não dá para ir. Por quê? Porque ela é ruim? Não. É porque ela não vai conseguir navegar no seu nível. Então, chega a hora de ir embora. Se você se prender, já era, querido. Tem funcionário que te leva para baixo, tem relacionamento que te leva para baixo, tem emprego que te leva para baixo. Eu vou falar para você, eu recebi uma visita lá no sítio essa semana de um rapaz que trabalhou comigo numa empresa que eu trabalhei 14 anos. E um dos diretores da empresa, não posso falar o nome dele que não tem, o nome dele é Marcelo. Um dia ele entrou no ambiente no ambiente que eu trabalhava. E eu estava num setor que não tinha nada para fazer. É triste falar isso, não é? Mas pensa, não tinha nada. E o que que eu fazia? Nada. Mas pensa num cara que costumou não fazer? Eu costumei tanto não fazer nada, Waston, que quando mandava eu fazer alguma coisa, eu ficava aborrecido. Já viu aquele filho seu que não faz nada em casa e quando você pede para ele fazer alguma coisa, ele fala depois. E aí você pergunta, depois de que, infeliz? me fala de que? Que eu estou nisso? Olha só, e um dia aquele moço chegou lá, olhou o que eu estava fazendo e o que eu estava fazendo. Conclusão, mandou eu embora ou me mandou para ficar mais certinho. Eu fui embora de qualquer jeito, como que? De trás para frente, de frente para trás. E deixa eu falar para você, o dia que eu encontrar esse homem, Marcelo é o nome dele. Tomara que ele veja isso e me procure. Porque eu tenho que beijar esse cara. Eu tenho que agradecer esse cara. Porque o local onde eu trabalhava era a minha arca. E se ele não mandasse eu sair de lá, estava arriscado eu estar lá até hoje. Pare de chorar por aquilo que saiu da sua vida, porque saiu não era para estar lá. Está na hora de você ir para a próxima fase. vestiu é inseguro e se andar com Deus, meu filho. Entendeu? Quer tudo direitinho, seguro, vai andar com os outros, porque com Deus, o que tem ali? Não sei, vamos para onde, senhor, Abraão, vamos para o lugar que eu vou te mostrar, mas não dá para falar antes. Não dá, Abraão. Ou vai ou fica. Certo? Você quer segurança demais, vai estar ruim de andar com Deus. Porque com Deus é pela fé. Quando nós olhamos isso, o que vemos? O tempo da arca passou. Diga para você assim mesmo, o tempo da arca passou. Isso. Está na hora de sair, deixa a arca para trás, deixa aquilo que te machucou, que te feriu, deixa essas pessoas problemáticas, ou que nem é problemático, mas não é para ir para a próxima fase. Tem mais ou menos 14, eu acho que tem 15 anos que que eu saí daquela empresa e louvado seja Deus. Meu Deus, chorei tanto quando saí. Pensa. Fui para cá de um amigo meu, Nilo, sentei, chorei, 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 chorei. E agora o que vai ser da minha vida? Oh, meu Deus, meus filhos nasceram ali, me casei ali. Oh, meu Deus, agora eu olho de Senhor. Se o Senhor tivesse me deixado lá, não sei o que seria de mim. Pare de chorar, querido. O ciclo fechou. Está na hora de você ir para a próxima fase. E é uma fase de bênção, de vitória extraordinária. Você está entendendo? É isso aí. É isso que esse camarada faz. A arca ficou para trás e agora ele vai embora. Volta para o 20. deixa eu só ver o é 9 20 aí está no 8 capítulo 9 verso 20 começou Noé a ser a ser e plantou uma verso 21 e bebeu e e descobriu-se no meio de sua olha para mim aqui eu acho extraordinário o camarada primeiro fez uma leitura do que estava acontecendo lá fora depois ele adorou a depois entendeu que o tempo da arca e agora ele vai trabalhar olha quando a pomba traz no bico um ramo de uma oliveira é perfeitamente fácil de entender o porquê certo uma planta basicamente nativa daquela região é muito comum as oliveiras as tamareiras até as figueiras assim como os cicômoros mas quando o texto diz que noé desce da arca e planta uma vinha quando o texto diz que ele bebeu do vinho extraído dessa vinha essa informação ou essas informações são preciosíssimas para entender porque que esse camarada deu certo olha só se o texto diz que ele plantou provavelmente muito mais do que um animal naquela arca ele também levou algumas sementes ou mudas de coisas que o texto não diz que Deus mandou levar mas ele achou que iria precisar ok segundo se você acha que ele plantou uma garrafa de coca-cola que plantou num dia e tomou no outro você está muito enganado porque entre ele plantar vinha e beber dela para ficar bêbado e eu também acho isso extraordinário a bíblia falar de um camarada aparentemente impecável e na hora de terminar a vida do cara diz que o cara chapou o coco e ficou pelado não dá raiva se você não soubesse o propósito daria o Noé é tão maneiro sim ou não um bom marido porque pensa só se o seu marido chegou na sua casa e falou amor encontrei com Deus mandou fazer um barco porque vai inundar tudo vai matar geral só nós o que que você ia falar do seu marido menina está fumando o que você está drogado um cara que tem a credibilidade do Noé a influência sobre sob noras e filhos que abrisse mão de ter filhos durante o período daquela construção pensa só teve que lidar com toda aquela situação sai da arca faz a leitura ao redor é um camarada que vai adorar a Deus é um cara incrível e agora ele é alguém que planta uma vinha porque se você quer retomar reconstruir restaurar coloca o nome que você quiser aprenda uma coisa sem trabalho você não vai a lugar nenhum entendeu Jesus disse meu pai trabalha até a e eu trabalho também o Noé plantou a vinha sim ou não e esperou a vinha e esperou a vinha dar e depois do fruto que ele colheu ele fez o que isso porque o fruto não vira vinho no pé tem que levar para o lagar para amassar e deixar fermo e depois ele isso essa parte eu vou fechar eu vou falar da manguaça mas eu acho maravilhoso porque se você quer ah pastor eu quero salvar meu casamento trabalha para salvar adora a Deus faz uma leitura do que está acontecendo lá e às vezes o que está acabando com o seu casamento não é no coração da sua mulher é pior é da sua sogra e você ri e eu te dou uma notícia ruim dessa você tem que fazer uma leitura sabe quando eu olho para esse ambiente eu vejo um cara trabalhador que leva na Arcas posso dizer assim ainda que não tem muitos elementos para para afirmar mas que ele plantou uma vinha ele plantou o texto diz que a oliveira a a pombinha trouxe no bico o raminho novo de uma oliveira para ele entender o que estava acontecendo mas agora eu vejo um cara plantar entender que existe um tempo que ele vai se beneficiar daquilo que plantou pastor e por que é que o texto diz que ele bebeu demais e ficou nu e a bíblia não poderia esconder isso poderia se não quisesse mostrar que noé é um homem sujeito a falhas como qualquer de nós o que a bíblia está querendo dizer com isso é que esse camarada como o profeta Elias que foi dito no novo testamento é alguém como nós que nos esconder por detrás de afirmativas que justifiquem o nosso fracasso a nossa incapacidade de realizar coisas não vai nos levar a lugar nenhum mas sabe o que me deixa mais triste nesse texto se você não conhece noé bebeu alguma coisa dentro de sua tenda e ficou nu e um de seus filhos ao entrar na tenda viu seu pai nu e foi lá fora e contou para seus dois irmãos eu fico me perguntando gente quantas vezes noé não viu seu filho can nu e nunca foi lá fora contar para ninguém nada da nudez ou da nudez de seu filho e bastou e bastou o filho ver uma vez a nudez do pai que foi lá fora e contou para todo mundo esse é um tesouro que precisamos aprender quando Deus fez o homem e a mulher os fez nu e não apenas nu fisicamente mas nu emocionalmente podendo abrir seu coração falar de seus medos de suas tempestades de suas crises de seus problemas poder dizer para a mulher eu te amo sem achar que ao dizer uma frase como essa a está empoderando para que ela exerça domínio dizer para um filho eu tenho orgulho de você eu me orgulho do que você faz nós temos muitas dificuldades às vezes de dizer o que queremos e hoje infelizmente para mim o pecado ele só entra no mundo porque Eva começou a se vestir Eva começou a gostar de algo que ela sabia que não era legal ela tinha vergonha de gostar daquela árvore porque aquela árvore era proibida mas ela gostava da árvore mas ela tinha vergonha mas ela gostava da árvore mas ela tinha vergonha mas a árvore tinha um cheiro legal no fruto mas ela tinha vergonha mas a árvore era bonitinha mas ela tinha vergonha e ela tinha vergonha mas ela gostava e ela não tinha com quem falar de que gostava de algo que não devia gostar inevitavelmente lutando sozinha por algo que ela sabia que não deveria desejar, ela acabou caindo hoje o grande desafio dessa sociedade moderna é ficar nu diante das pessoas, porque temos medo que elas vão lá fora e contem para todo mundo alguma coisa a respeito da nossa nudez, da crise do nosso casamento, dos nossos desejos incorretos, das nossas fragilidades e dos nossos dilemas eu digo para você sem sombra de dúvida a parte mais importante do corpo humano, ainda continua sendo um ombro a coisa mais difícil é achar um ombro onde a gente possa dobrar a cabeça e dizer, muito obrigado por me deixar repousar aqui você quer ser um vencedor aprenda a vencer essas fases da vida aprenda a fazer uma leitura daquilo que acontece ao seu redor aprenda a não deixar de adorar independente do que aconteça aprenda a entender que o tempo do ciclo anterior ele terminou está na hora de ir para o próximo com muito trabalho é verdade e achando pessoas saudáveis para estar perto de você fique de pé neste momento quando você sair após a oração por favor saia pela porta dos fundos ok nós vamos ter um outro culto iniciando aqui já já feche seus olhos feche seus olhos nós temos uma salinha ali primeira salinha você pode dar a volta por lá que sala é aquela pastor é também a sala da conversão é a sala daquelas pessoas que querem caminhar conosco daquelas pessoas que querem dizer pastor eu quero fazer uma experiência aqui com vocês já estou caminhando aqui um tempo eu vim aqui pela primeira vez e fui tocado pelo Espírito Santo vai ter gente ali para te receber para orar por você em nome de ah pastor eu não estou nem querendo aceitar Jesus agora não não queria receber uma oração vai ter gente lá para orar por você só preciso que você saia pelos fundos e dê a volta a primeira tem umas cadeirinhas vermelhas ali você vai ver um casal ou dois casais ali para orar por você feche seus olhos pai muito obrigado por no primeiro dia da semana estarmos levando uma palavra tão encorajadora para o nosso coração que possamos ó Deus dar os passos de Noé para vermos o recomeço fazer parte da nossa história e agora de uma forma assertiva abençoa ó Deus a tua igreja estamos diante de um ano de recomeço e esse será o melhor ano de nossa vida de nossa casa de nossa família de nossos negócios de nossa caminhada cristã que não venhamos desfalecer no caminho que sejamos sempre debaixo da nuvem e da coluna de fogo onde mesmo no deserto encontraremos ambiente de refrigério leva o teu povo guardado por tuas boas mãos poderosas que o grande amor de Deus nosso pai a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Santo Espírito de Deus seja para com todo o povo do Senhor e todos digam você aqui da frente sente você de trás pode sair então